Pessoal, olhem que lingerie linda que eu recebi esta semana, ó, show de bola! Eu coloquei uma calcinha por baixo, porque como ela é toda de renda, né, aí vai aparecer muito aqui pra vocês, né, meus amores? Toda de renda tem que ficar mostrando só em quatro paredes, né, ó, que coisa mais linda! E também eu recebi esse gel com brilho corporal, pessoal, ó, maravilhoso, para o maiada passar no corpo, ó, são umas bolinhas com essa cor aqui, ó, para o maiada passar no corpo das mulheres, das suas parceiras, suavemente com massagens, assim, circulares. Homem que é homem, não vai direto ao ponto, tem que primeiro fazer massagem, suas esposas, muito beijinho, muito carinho, preliminares, né, o maiada? Para depois, quando a mulherada estiver subindo pelas paredes, quase igual lagartixa, aí vocês dão o creio, 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 né, o maiada? Então, ó, que delícia, ó, esse gel de... Você vai massageando, massageando, aí depois que você massageia bastante, que eu estiver esquentando, aí ele, depois de muita massagem, ele estoura, né, pessoal? E daí começa a dar, ficar aquela cor, ó, ó, a cor prateada, que linda, olha, pessoal! Olha a mulherada, que linda! A cor prateada, ó, é prateada não, cor de ouro! Olha só! Olha, daí o maiada fica fazendo massagem, suas esposas, ui, daí vai batendo aquele calor, nossa, que cheiro gostoso, cheiro de chocolate, gente! Olha, vamos passar do lado, do outro lado aqui do bumbum, olha que gostoso! Então, é isso aí, ô maiada! Vamos aprender a fazer carinho, massagem, preliminares, a sua esposa, que não é só chegar e meter o negócio com tudo, não! Desse jeito, como suas esposas vão ficar felizes, alegres, outro dia, né? As mulheres têm que se sentir, têm que ter prazer, para outro dia se sentir feliz, levantar toda disposta, e outro dia dar uma novamente, né, ô maiada? Então, aprendam! Então, esse gel é maravilhoso, vem com várias bolinhas cor de ouro, ó, cheiro de chocolate, aí você vai massageando, aí vai dando aquele calor, e o negócio termina bem a noite. Então, adquiram esse produtinho maravilhoso, tá ok? Ô maiada e meninadas! Mua! Mua!